Então meninas, eu vim trazer pra você um bebê fofo, lindo, bebê centopeia. Quem será que adivinha qual é o bebê que eu tô segurando aqui no colo? Ele tem uns vídeos que aparecem, esse bebezinho, ó. Pelo tom da pele, já dá pra perceber. Esse bebê é do molde Sweet Pea. Essa é a Niasha. Niasha, esse nome é africano, né? Eu achei lindo esse nome. E eu botei esse nome. Esse aqui é uma coleção pessoal minha, tá meninas? Se você quiser uma igual, é só você chegar no WhatsApp e falar Ai, Regina, eu quero uma igual. Niasha, ela é linda. Eu ainda vou implantar o cabelinho, ó. Ela tá carequinha por enquanto. E a bebê, essa bebê foi feita com o kit Sweet Pea, da Laura Ligos. É lindo, linda, é pesada. Ela é bem fofinha, bem gordinha. Tem essa cara assim, tipo, que tá meio zangadinha, olha. Olha a carinha dela, gente. Tipo, ai, não brinca muito comigo, que eu tô com sono. Ela tá meio zangadinha. Então tá com fome, não parece? Então, a Centopeia também tem até uma musiquinha que canta na internet pras crianças, que é muito legal. Vamos lá? Vamos cantar a musiquinha da Centopeia juntas? E aí, gostaram da música, gente? Eu adoro cantar musiquinha pra minhas bebês. Eu não sei se vocês gostam como eu. Então, essa bebezinha, ela é da minha coleção pessoal, como eu já falei. Mas se vocês quiserem uma igual, basta ir na Maternidade Região dos Anjos ou então entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp da loja. Você vai entrar direto no WhatsApp da loja. Aí você diz que você quer a Niasha ou a Bebê Centopeia, como você achar melhor. E eu vou ter o maior prazer de fazer uma igual pra você. Igual nunca fica, né, gente? É parecido, porque é uma arte única. Cada um tem a sua. Por isso que é o diferencial do Bebê Riborne. Cada um tem o seu. Dá o seu joinha pra Niasha, que a Niasha tá aqui muito invocadinha, que vocês ainda não deram o seu joinha. Não se esqueça também de se inscrever no canal, que a Niasha vai ficar brava, muito brava, se você não se inscrever no canal. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra todo mundo conhecer a Niasha. E se você quiser fazer uma festa de aniversário com o tema de centopeia, olha, pode se esperar nela, né? Ela tá muito fofa, gente. Então, muito obrigada, meninas, por você assistir esse vídeo até o final. Muito obrigada por estar participando. E não se esqueça de dizer aqui no comentário do vídeo qual bichinho que você quer e qual bebê que você quer que eu pinte pra vocês. Então, um beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.